Olá pessoal, aqui é o Ricardo Valle do Estratégia Concursos e essa é mais uma dica de direito constitucional para o concurso do INSS. Bom, a dica de hoje é sobre imunidades do presidente da república. Quando nós vamos estudar sobre o tema das imunidades, nós percebemos que elas se dividem em dois grandes grupos. As imunidades formais e as imunidades materiais. As imunidades formais, elas são prerrogativas que estão relacionadas ao processo em si. Por outro lado, as imunidades materiais, elas consistem na inviolabilidade penal e civil por palavras, opiniões manifestadas. Pois bem, o presidente da república, ele somente possui imunidades formais. Ele não possui imunidade material. Isso aí é coisa dos congressistas. Os congressistas, sim, possuem imunidade material. O presidente da república, ele tem imunidades formais apenas. E quais são elas? É isso que nós vamos ver agora. Primeira imunidade que eu chamo a atenção para vocês, a primeira imunidade do presidente da república, é a irresponsabilidade penal relativa. O que significa essa cláusula de irresponsabilidade penal relativa? Significa o seguinte, que na vigência do mandato, na vigência do mandato, o presidente da república, ele somente pode ser responsabilizado por atos relacionados ao exercício da função. Por exemplo, suponha que o presidente da república se envolve numa briga de trânsito. Irritado, ele sai do seu carro e dá quatro tiros na cabeça da outra pessoa, cometendo então um homicídio. Nesse caso, nós temos que nos perguntar, olha, esse é um ato que está relacionado ao exercício da função? Ah, não está relacionado ao exercício da função. Pois bem, então na vigência do mandato, o presidente não pode ser responsabilizado por esse ato. É claro que isso não implica impunidade. Vai haver uma suspensão do processo e após o mandato do presidente, ele pode sim responder por esse crime. Ok? Mas na vigência do mandato, ele só responde por atos relacionados ao exercício da função. Seria o caso, por exemplo, em que o presidente da república tem uma discussão com o ministro da fazenda acerca do ajuste fiscal, por exemplo, e fica irritado e dá quatro tiros na cabeça do ministro da fazenda. Aí é um ato que está relacionado ao exercício da função e aí ele pode sim ser responsabilizado na vigência do mandato, inclusive. Ok? Segundo a imunidade do presidente. É a vedação, vedação, a prisão cautelar. O que significa isso, gente? Significa que o presidente da república, ele não poderá sofrer prisão flagrante delito, ele não pode sofrer prisão temporária, ok? Ele é vedada a prisão cautelar do presidente da república. E a terceira imunidade agora, a terceira imunidade é que para que o presidente possa ser processado e julgado, seja por crimes comuns ou seja por crime de responsabilidade, há necessidade de autorização da Câmara dos Deputados, que fará então um juízo de admissibilidade política do processo, ok? Então há uma necessidade de autorização da Câmara antes do presidente ser processado e julgado, por crimes comuns no STF e por crimes de responsabilidade no Senado Federal, ok? Pessoal, agora fica ligado na dica, aprofundando aqui mais. Essas imunidades do presidente da república, será que elas podem ser estendidas aos governadores de Estado? Sim ou não? Vem aqui comigo. A única das imunidades, entre essas três, que pode ser estendida aos governadores é essa terceira. Então essa daqui pode ser estendida aos governadores por meio da Constituição Estadual. Então não é que a Câmara dos Deputados vai autorizar o processo e julgamento dos governadores, não. Mas é possível que a Constituição Estadual estabeleça que o governador somente será processado e julgado após autorização da Assembleia Legislativa. Então não é possível, veja, não é possível que a Constituição Estadual estenda a governadores e até mesmo a prefeitos as outras duas imunidades do presidente, que é a cláusula de irresponsabilidade penal relativa e a vedação às prisões cautelares. Isso porque nós sabemos que é competência privativa da União legislar sobre prisão, legislar sobre direito penal. Então a única imunidade do presidente da República que é extensível a governadores é a necessidade de autorização prévia, no caso aqui, no caso do governador, autorização prévia da Assembleia Legislativa. Vamos ver como isso já foi cobrado em prova? Vem aqui comigo. Questão do SESP 2014, Ministério Público do Acre. De acordo com o STF, são inaplicáveis aos governadores o Instituto da Imunidade Formal relativa à prisão do presidente da República e a cláusula de responsabilidade relativa, mesmo que haja previsão a tal respeito nas Constituições Estaduais. Pessoal, é isso mesmo, a questão está certa. Essas imunidades aqui, elas são inaplicáveis. A única que pode ser aplicada, que pode ser estendida aos governadores, é a autorização prévia para que ele seja processado e julgado. O governador não tem imunidade, não pode ser estendido para ele a cláusula de responsabilidade penal relativa, nem mesmo a vedação às prisões cautelares. Então é isso, pessoal, essa foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, clica curtir. Se não gostou, clica não curtir, deixa um comentário, se inscreve em nosso canal do YouTube para poder continuar acompanhando essas dicas para o INSS. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho